Vai uma partida de Bad Wars Bad, bad, bad wars Bad Wars Meu Deus Bad Tá pronto Cansei, vamos lá Bad Wars Vamos aqui pegar Bloco, bloco Espada Não vai dar Não, 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 não Ai, não Meu, vou ter que fazer tudo de novo Não Ai, meu Deus Aí, tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Vai, 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 vai Eu confio em você, amigo Vai isso Bloco dele, amigo Você pegou armadura, amigo? Não, amigo Não faz assim, amigo Ai, eu tenho cinco ferros Ela me deu Vamos ver Vamos ver Nossa, eu O pessoal vem sempre me atacar Sabe que eu sou bom, né? Os caras sabem que eu sou bom, né? Tá aqui Cadê aqui, ó Ai, vai Eu vou destruir a primeira cama Eu vou destruir a primeira cama Porque eu sou muito bom Vamos lá ver se eu consigo Se eu não erro nem essa ainda Preola Tomara Eu vou primeiro no verde Não Será que é bem perigoso? Não Eu vou ir lá no quinoa Primeiro Vai, 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 vai Não Não Meu Deus Nossa, galera Já vai deixando o like aí Beleza? Que vocês Se quiseram me ajudar Já vai deixando o seu Janho aqui Isso me ajuda muito Beleza? E ai O Gwyn foi destruído Eu acho pouco também Não quis me ajudar Tá indo te ajudar Oh, dear Então tá Vamos lá Tchau 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 Não, eu tenho que ir logo com uma espada. Ah, vai então, vou aí, vai. Vamos lá, eu vou aí. Vamos lá, pode ser assim. Eu só vou pegar aqui, porque eu quero, eu preciso. Cadê lá? Não, 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 tudo menos isso. Eu também vou subir na sua ilha, também vou subir na sua ilha, ó. Sua... Eu vou ter que ajudar meus amigos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não, 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 não. Tudo menos isso, menos o verde. Tudo menos o verde, sai, 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 sai. Tudo menos o verde, tudo menos o verde. O verde só veio para atrapalhar. E eu vim para ajudar. Não, não, não. A minha filha. Tem uma coisa que a gente não tentou. Tá para o lado disso. Ah, eu tô assim. Tá para o lado disso. Tem ideia melhor por aqui? Vem para no ver. Mí Obrigado.